Se eu fosse um médico eu faria de tudo pra populaça Eu não fumava cigarro, eu não bebia cachaça E quem fosse do sujo ou não eu consultava de graça Se eu gostasse de caça, caçaria eu toda hora Só queria caça boa, não jogava chumbo fora As grandes e gordas eu matava, pequeno e magre em nós Se um taxista agora eu fosse, eu era capaz De uma viagem pra o Rio, São Paulo ou Minas Gerais No máximo se eu cobrasse era cinquenta reais Se eu fosse feio demais, me tornaria erimita Ou escavaria ouro e quando achasse uma pepita Vendia, faria plástica e deixava a cara bonita Se eu numa moto bonita andasse de mundo afora Pois eu não teria pressa, comigo era sem demora Porque eu andava só a dez quilômetros por hora Se eu fosse casado agora, do lar era soberano A mulher não me traia e eu não lhe traria engano Era amor toda noite e um filhinho todo ano Se eu fosse, sem engano, um presidente em seguida Esse auxílio Brasil não para prostituída Mas para mãe de família eu daria toda a vida Se eu fosse rico na vida, eu faria uma mansão Na frente um salão de dança, lá no fundo um piscinão Sexta, sábado e domingo era só pra diversão Se eu fosse valentão Se eu fosse valentão, eu cumpria a minha escala Se a mulher me enchesse o saco de tarde na minha sala Dormia com os couro quentes ou eu matava a mavala Se eu tivesse a fala que hoje tem o presidente Eu prenderia os corruptos, tirava do meio da gente O exército mandaria porque são mais completões Talvez com a minha ausência Ela perca a paciência e vai gostar de alguém Mas se isso acontecer Não pretenderei saber se ela gosta de ninguém Jesus que é santo sofreu E um pecado como eu precisa sofrer também Pensando em meu abandono E quem será que vai ser dono de quem eu queria bem Fui tão feliz em seus braços Entre beijos e abraços Sem pensar, sem ilusão Tempo bom e tudo certo E nunca pensei de estar perto da nossa separação Hoje só resta o só posto Aosíssima foi desgosto, ciúme e perturbação A morte me serviria Mas possa ser que um dia Deus me dê conformação Desde quando eu lhe parti Pra me lembrar tudo Eu vi nada pra me consolar Vejo tudo diferente Jesus leva tanta gente Poderia me levar Quando eu for ao seu setor Se tiver um novo amor Mande-se me comunicar Que eu não tenho coragem De ver outro em minha imagem Te beijando em meu lugar Valeu! Com carinho me juraste Depois me abandonaste Que situação ruim Sou tão infeliz agora E tenho a pena de quem chora E não sejas malvada assim Se tu não mais me quiseres Não pretendo outras mulheres Nem demorarei ter fim Mas se isso acontecer Meu bem poderá dizer Morreu quem sofreu por mim Se tu não mais me quiseres Não pretendo outras mulheres Nem demorarei ter fim Mas se isso acontecer Meu bem poderá dizer E morreu de amor por mim Eu estava um dia Na mesa de um bar Quando chegou um alguém Quem me disse assim Não lembra de mim Não lembra de mim Sou aquela jovem E morreu de amor por mim E morreu de amor por mim Mas tão passageiro Mas tão passageiro Pelas consequências Do que a gente fez Sem pensar Dói na consciência E por coincidência Hoje lhe encontro Aqui nesta mesa de bar Esqueça minha estupidez E fique comigo E fique comigo Outra vez Eu disse pra ela Isso é impossível Nosso amor não pode ser O meu coração Tem outra paixão Inclusive essa Eu não consigo esquecer Me deixe sozinho Siga seu caminho Viva sua vida Onde a gente se vê Quem será seu ganhador Onde anda meu primeiro amor Quem será seu ganhador Onde anda meu primeiro amor Acreditei em você Desconfiando de mim E aí fingia não ver Tudo com medo do fim Deixei de seguir meus olhos E sempre ao bem me guiarem Para seguir os seus passos Que ao inferno me levaram Eu nunca mais quero amar Amor é só me enganar Amor é só me enganar Amor é só me enganar O mundo só me enganar Com paixão e só me iludir No amor é só me enganar No amor é só me enganar No amor sempre apostei Você estava entre aquelas E o coração dele Você estava entre aquelas E o coração dele Meu grande amor Eu não sou nada Sem você Nunca me peça Para sair da sua vida Se eu lhe perder Vou me perder e se morrer Minha missão aqui na terra Foi cumprida Antes que isso me aconteça Meu amor Faça o favor de me ouvir Sabe por quê? Você é o grande amor Da minha vida A minha vida Eu não sou nada Sem você Os seus cabelos andulados Cor da noite Seu lindo gesto Seu sorriso E seu olhar Quando lhe vejo Em minha frente Eu fico louco O sangue foge E o coração Sai do lugar Olhando o jeito Do seu corpo sensual Angelical e divinal Isso é do tom Eu não sou louco Do juízo Nem um pouco Mas fico louco Por você Meu grande amor Esse seu jeito de mulher Me enlouquece Preciso muito descobrir O que é isso Eu perguntei uma cigana Pra saber Se o que eu sinto É amor mesmo Ou é feitiço E se a cigana Segurando em minha mão Seu coração tem uma dona Que se vê Veja na bola de cristal Quando eu olhei Quem tava lá Meu grande amor Era você Você E se a cigana Segurando em minha mão Seu coração tem uma dona Que se vê Veja na bola de cristal Veja na bola de cristal Quando eu olhei Quem tava lá Meu grande amor Era você Você Vamos terminar cantando Para o povo Que escuta Pra toda massa matuta Você vai me ajudando Eu tô lhe auxiliando Porque eu sou garantido Não dou um passo perdido Nesse final de programa Cantando pra quem me ama No oitavo É no des de queijo Cair Faça como no programa Suas canções de amores Os ouvintes dão valor E aumenta a nossa fama O ouvinte que nos ama Só nos chama de querido Nós andamos prevenido Pra fazer nossa jornada Com canção apaixonada Nós andamos em queijo Cair Vai com Deus Não tema nada E você faz do mesmo jeito Só faz verso perfeito Para toda rapaziada Seguindo o pé na estrada Canta sem dar um gemido E eu não canto perdido Mas não vai chorar meu povo Que amanhã tem de novo Que amanhã tem de novo Nos dez de queijo cair Todo dia Deus eu louvo Por tudo que aconteceu O talento que Deus me deu Encanta e toca pro povo Amanhã tem de novo Amanhã eu volto de novo O lugar tá garantido No horário é permitido No horário é permitido Fazer o que estou fazendo Pensando a boca Dizendo os dez de queijo Pra mim Também vou me aquecendo Porque eu sou repentista Bruno é nosso controlista E você não se maldizendo Abra a boca e sai dizendo O meu verso garantido E para o meu povo querido Nem se tora Nem se quebra Que é nós E Bruno se ebra No dez de queijo cair Não é que não Oh, 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 oh Can you take Can you take